Para ter acesso a todos os jogos do Nintendo Switch, você precisa ter uma eShop brasileira, mas também uma conta dos Estados Unidos no console. E a melhor forma de comprar os jogos da eShop Brasil é adicionando os créditos com os gift cards da Nuvem, parceira oficial Nintendo no país, que oferece cashback. E a melhor forma de adicionar créditos na eShop dos Estados Unidos é comprando os gift cards na 03 Games, que são os mais baratos. Ambas aceitam parcelamento, pagamento em boleto, descontos e outras coisas que não tem se comprar direto no videogame. Links da Nuvem e da 03 Games na descrição. Olá meus amigos, eu sou o DigPlay e vamos falar dos lançamentos e promo... Peraí, 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 Diego, calma aí, eu tô de volta, cara, no meu estúdio aqui, eu vou apresentar os lançamentos dessa semana, cara. Ah, fala aí coelho, tamo junto, tamo, beleza, tranquilo? Não, beleza, Diego, muito obrigado pela ajuda aí com a gente na semana passada, agora deixa com o pai, né? É nóis coelhão, beleza galera, então se quiserem me encontrar, canal DigPlay, vocês me acham lá. E ela fazendo propaganda no meu vídeo, cara, mas sério mesmo, galera, vocês deviam seguir o canal DigPlay lá, que é outro maravilhoso canal sobre a Nintendo, pra vocês ficarem antenados. Tchau galera, valeu coelhão! Valeu, Diego, até mais! Galera, essa semana a gente tem aqui lançamentos da Nintendo, que eu acho que muita gente não sabia que esse jogo era publicado pela Nintendo, mas o primeiro destaque que chega ao suitão essa semana é um que parece bastante inspirado em Celeste, um favorito de muitos. E eu estou falando de Sunblaze. Nossa lista já começa com um jogo que você vai definitivamente morrer bastante até começar a dominar as mecânicas. A gente já está com esse jogo aqui no canal e vamos trazer análise pra vocês, então acredite, vale a pena. Nesse jogo de plataforma desafiador complexo e com a maior cara de inspiração em Celeste, você joga como Josie, também conhecida como Sunblaze, que tem a missão de terminar o seu treinamento de super-herói. A sala de treinamento está cheia de enigmas, desafios de quebra-cabeças, obstáculos, TNTs, espinhos, drones e um companheiro perfeito, o gato. Exatamente, você tem um gato no jogo. Você precisa de mais alguma coisa, gente? Claro que precisa, de um cachorrinho, né? Não, quer dizer, não. Você precisa de habilidades. Coelho piadas. É isso mesmo, você precisa de muitas habilidades. Porque a sala de treinamento, que está sempre mudando, continua lançando um desafio após o outro, fazendo você quer vencer todos ou então jogar o controle longe de tanto passar raiva. Dica do coelho, não façam isso. Mas logo você estará de volta para controlar Sunblaze e xingar o pai. Não xingue ninguém. Por que você está escrito no roteiro? Xingar o pai dessa menina que teve a capacidade de perder a sua filha em um simulador de super-heróis, cheio de lasers, robôs malignos, espinhos e bom, descubra por conta própria. Aviso, jogar Sunblaze pode trazer um aumento enorme da sua massa encefálica. Pelo menos de acordo com os desenvolvedores, sério. A descrição desse jogo pelos desenvolvedores é maravilhosa. Bom, para sobreviver a todos os níveis, o seu cérebro precisa se esforçar um pouco. Sim, pode parecer assustador. Mas como disse Aristóteles, É durante os nossos momentos mais sombrios que devemos nos concentrar para ver a luz. Bom, e também o Tarantino disse isso de uma forma um pouco melhor. A violência é uma das coisas mais divertidas de se ver. Ai, gente, é sério. Foi o Tarantino que disse, tá? Estão prontos para Sunblaze? Agora sim, galera, antes da gente entrar na nossa sessão de promoções, porque vocês sabem, nesse vídeo aqui, na segunda metade, tem as promoções para você economizar e ter muitos jogos bons. E essa semana está caprichadinha também. Vamos agora falar do jogo que é publicado pela Nintendo, que sai essa semana no Nintendo Switch. Mas não sem antes lembrar que esse quadro aqui no canal é feito em parceria com o Portal Project N. Se você quiser ficar antenado sobre as notícias do mundo Nintendo, entra lá no Portal Project N e segue a gente nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C e arroba Portal Project N. Beleza? Agora sim, ainda no tema de super-heroínas, o jogo publicado pela Nintendo, que você não sabia que era publicado pela Nintendo, é DC Super Hero Girls Team Power. DC Super Hero Girls Team Power. As forças vilãs estão criando caos na Metropolis. E só você e seus super-BFFs podem parar. Junte-se à luta como Mulher Maravilha, Super Girl e Batgirl, da série de animações DC Super Hero Girls e salve a Metropolis de alguns dos mais notórios super-vilões da DC. Cada heroína pode lutar contra vilões com um conjunto único de habilidades. A Mulher Maravilha usa suas habilidades de guerreira com o laço da verdade e também o escudo voador. A Super Girl tem a visão de calor e o super-sopro e a Batgirl pode inventar dispositivos de combate ao crime como o batarangue e o bat-gancho. Nesse jogo você explora livremente a cidade como uma super-heroína, mas não se esqueça de se encontrar nos melhores pontos de encontro do show como Metropolis High School e Sweet Justice, que também são ótimos lugares onde você pode tirar fotos para compartilhar no Super Star Post. Mas fique alerta porque você sempre tem que proteger a sua identidade secreta e você pode até encontrar alguns super-vilões mais perigosos da cidade, como a Harley Quinn, a Arlequina, a Mulher Gato e Safira Estelar. É, galera, muitos desdenharam quando a Nintendo anunciou esse jogo lá na Indie World, se não me engano, mas é publicado pela Nintendo, então se a premissa é do seu interesse, é praticamente garantia de ser um jogo de qualidade. O que você achou? Deixa pra gente aqui nos comentários, hein? Unleve seu super-hero, DC Super-Hero Girls Team Power. Available June 4 na Nintendo Switch. Agora sim, galera, para os fãs de aves... É, exatamente, fãs de aves. Estranamente tem uma trend de jogos de aves que fazem sucesso atualmente, né? O jogo do Ganso lá, o Untitled Goose Game. Tem a Bomb Chicken lá, o jogo da galinha. Mais especificamente, para quem é fã do jogo do Ganso, ele ganhou um upgrade boladão e agora você pode jogar Mighty Goose. Atenção, esse aqui é um daqueles jogos inusitados que vai te surpreender. Afinal de contas, não é todo dia que você controla um ganso armado até a última perna num confronto espacial, não é mesmo? Assuma o papel do Mighty Goose e tome a iniciativa na luta contra o Void King. Este monarca conquistador de galáxias lidera um vasto exército de capangas e monstros mecanizados. Para dar conta de tais vilões, é preciso viajar para mundos distantes e encarar todos os tipos de perigo. Mas não se preocupa não, isso é um problema para o lendário Mighty Goose ou Rambo Ganso, como a gente vai chamar ele aqui nesse vídeo. Rambo Ganso ou Mighty Goose é um jogo frenético de tiro e de plataforma estrelando um ganso caçador de recompensas. Use armas épicas e máquinas de guerra devastadoras para batalhar contra hordas de inimigos e contra chefes que ocupam a tela inteira. Além dessa fórmula fiel a jogos de fliperama, o jogo conta com um monte de armas insanas, companheiros, aperfeiçoamentos e segredos para você descobrir. Tudo isso nesse game, se passando por mundos fantásticos, são embalados pela trilha sonora de Dominic Niemark, que é responsável pela trilha de jogos como Moon Rider, o brasileiro Blazing Chrome e também Gravity Circuit. Então é garantia de qualidade também. Agora sim, galera, bora entrar aqui na nossa sessão de promoçõezinhas, mas não sei antes, dá uma olhada nos outros lançamentos que chegam ao Suitão essa semana, no nosso Highlight Real Clássico, que o DJ Coelho in Japan Editor, é o nome do nosso DJ, vai puxar a música aí para vocês. Então, é contigo. Tchau. 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 Agora sim, galera, bora falar de promoções para a gente economizar, tem muito jogo bacana aqui. E eu quero lembrar vocês que eu sei que muitos estão tendo problemas com os cartões de créditos na eShop, tanto brasileira quanto dos Estados Unidos, ou comprando em outros países. Eu quero lembrar aqui que a Nintendo bloqueou a compra em países fora das Américas, tá bom? E mesmo para quem está tendo problema nos cartões de créditos dentro das Américas, no país, no Brasil, nos Estados Unidos, vocês podem comprar créditos de eShop lá na nuvem. Entra no meu link afiliado, coelhenojapan.com barra nuvem. Compre os créditos lá, pode até parcelar, e aí você adiciona os créditos e compra, né, na eShop do Brasil, aproveitando essas promoções. A mesma coisa, se o jogo não estiver na eShop brasileira, se for comprar lá na eShop dos Estados Unidos, compra na 03 Games. Eles têm os eShop cards dos Estados Unidos, parcelado ao preço mais baixo também. Membros aqui do canal, ou subs, lá na minha twitch.tv barra coelhenojapão, tem 5% de desconto ainda. Você adiciona os créditos na eShop dos Estados Unidos e pronto. Você já vai estar pronto para poder aproveitar a promoção de Dragon's Dogma essa semana. Galera, esse aqui é um aclamadíssimo jogo da Capcom. A versão de Nintendo Switch dele tem nota 78 no Metacritic, não é à toa, é um jogaço de ação e RPG. Dragon's Dogma Dark Horizon está numa excelente promoção aqui na eShop do Brasil, até dia 2 de junho, por R$64,50. ou na eShop dos Estados Unidos, por R$78,00, também até dia 2 de junho. Aproveitem essa promoção, amigos. Isso dá R$15,00 para quem queria saber. Essa foi a nossa boa da semana, mas a outra boa da semana, mais em conta, é Okami HD. Esse aqui é um dos melhores jogos já feitos, ponto final. E como eu prometi para vocês, eu não ia deixar de ostentar a minha capinha japonesa de Okami HD, que é lindíssima, tá? Por sinal, muito linda essa capinha. E esse jogaço agora está em promoção, galera. Vocês têm que aproveitar, quem é fã de Zelda, não pode deixar de jogar Okami, eu prometo para vocês. Quem comprar esse jogo aqui, vai sair com um jogaço. E está muito barato, galera. Não deixem de comprar a promoção do Okami HD, sério. Ele está saindo de R$83,00 por R$41,00 na eShop do Brasil. E isso vai até dia 2 de junho, tá? Ou R$52,00 na eShop dos Estados Unidos. É a maior promoção que esse jogo já teve nos últimos tempos, e isso daria R$10,00, tá? Aproveitem essa promoção. E agora vamos para a nossa sessão do Agora ou Nunca, com a Canel Geo The King of Fighters 95. Essa sessão de Agora ou Nunca, amigos, é aquela sessão dos jogos que raramente entram em promoção. Então, ou você pega agora, ou sabe-se lá quando ele vai entrar em promoção de novo. O King of Fighters 95 está em promoção, e os jogos dessa série quase nunca entram em promo, e quando entram é rotatório. Então, vai demorar para o 95 em específico ficar em promoção de novo, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar, peguem agora na eShop dos Estados Unidos por R$20,00 até dia 3 de junho, tá? Ou na eShop do México por R$19,80, mas é melhor pegar na eShop dos Estados Unidos com o cartãozinho da Zero 3 Games, que vai ficar mais barato. E isso em dólar dá R$4,00, tá bom? Aproveitem. E agora, a nossa queda brusca da semana foi Crypt of the Necrodancer. Amigos, esse é aquele jogo, é justamente que fez uma collab com o Zelda. Essa versão é antes da collab com o Zelda, então não tem o link a Zelda aqui, mas é um jogo de ação e ritmo. Basicamente, você vai estar explorando Dungeons, onde todos os movimentos que você tem que fazer tem que ser durante a batida da música. É muito interessante, é um pouco difícil. Se eu não me engano, tem demo desse jogo na eShop, então baixem a demo. Mas não à toa, tem nota 86 no Metacritic. É um jogaço, e ele tá em promoção essa semana, saindo de R$99,00 por R$19,00 na eShop do Brasil. Teve uma grande queda de preço. E também sai pelo mesmo preço na eShop dos Estados Unidos, por R$20,00, basicamente igual. Ou na eShop do México, por R$18,00. Mas aí você paga IOF, você sabe como é que é. De qualquer forma, essa promoção vai até dia 10 de junho. Aproveitem. Em dólar esse valor também fica R$4,00. Agora prestem atenção todos vocês que estão ouvindo, que tem ótimos jogos que acabam a promoção hoje. Hoje. São as promoções da EA, galera. E o primeiro deles é Plants vs Zombies Battle for Neighborville Complete Edition. Amigos, esse jogo tem uma análise dele completinha aqui no canal. Assistam a nossa análise. A gente amou esse jogo aqui no canal. A edição do Nintendo Switch dele está rodando muito bem, cara. E é um jogo muito, muito, muito divertido, principalmente para os fãs de Splatoon. Então assistam essa análise para vocês terem noção. Que ele está com a primeira queda de preço e uma mega queda de preço já. Saindo de R$200,00 por R$139,00 na eShop do Brasil. Ou R$146,00 na eShop dos Estados Unidos. O que dá R$28,00. É só até dia 31 de maio essa promoção. Prestem atenção. Outro jogaço da EA que está em promoção é Burnout Paradise. Esse aqui é um dos melhores jogos de corrida hands down. Não tem o que falar. Burnout Paradise é um jogaço. E aproveitem essa promoção para quem estava buscando um bom jogo de corrida no Nintendo Switch. Porque ele está saindo de R$150,00 por R$74,00 também na eShop do Brasil, galera. Até dia 1º de junho, tá? Ou R$78,00 na eShop dos Estados Unidos. O que dá R$15,00, tá? Agora antes de entrar na nossa sessão de precinhos, bora entrar nos outros destaques essa semana. Que estão em promoção começando por Darksiders 2. Eu amo esse jogo. Eu amo esse jogo. Ele mistura um hack and slash ali, meio Devil May Cry. Com a jogabilidade de Prince of Persia, Sands of Time e os outros daquela trilogia que a gente adora tanto. É um jogaço. Tem uma história muito bacana. Eu joguei ele na época do Wii U e eu amei muito. Então eu recomendo pra caramba pra vocês. Ele tem nota 77 no Metacritic, tá? E ele tá saindo de R$104,00 por R$52,00 na eShop do México, galera. Até dia 4 de junho. Vale a pena vocês darem uma olhadinha. Também está em promoção na eShop dos Estados Unidos até dia 4 de junho por R$78,00. O que daria aí R$15,00. Outro jogaço em promoção é Overcooked All You Can Eat. Pra você que tava em dúvida se pegava o primeiro ou o segundo Overcooked, esse pacote aqui é a primeira vez que entra em promoção. E ele inclui o primeiro, o segundo e todas as DLCs, tá? Esse pacote tem nota 86 no Metacritic. A gente recomendou pra vocês. Se não me engano, ficou em trigésimo colocado na nossa posição dos top 200 jogos do Nintendo Switch. É um excelente jogo de multiplayer. Que tá saindo de R$120,00 por R$96,00 na eShop do Brasil. Então aproveitem aí, galera, pra adicionar dois jogaços com todas as DLCs aí na biblioteca do Nintendo Switch. E é bom dizer pra vocês que os dois jogos originais também estão em promoção. O primeiro deles tá saindo por R$12,00 na eShop do Brasil, tá? Enquanto que o segundo tá saindo por R$24,00 na eShop do Brasil. Claro, você deve ter percebido que se você comprar os dois, fica mais barato do que comprar o pacote. Mas aí você não tem as DLCs. De qualquer forma, estão bem informados aqui no canal do Coelhão. Essa promoção vai até dia 17 de junho. Agora sim, nossa sessão de precinhos aqui pra vocês. Começando por Fê. Fê também é um jogo da EA, cara. E ele é um jogo com uma pegada indie muito bacana. Na promoção, vale a pena vocês darem uma chance. Eu já recomendei ele aqui anteriormente pra vocês também. E ele tá saindo de R$80,00 por R$19,00 na eShop do Brasil, amigos. Até dia 1º de junho só. Então aproveitem. Outros jogos da EA também estão em promoção no Nintendo Switch. Dão uma olhadinha lá e a promoção deles ou vai até hoje ou até amanhã. Essa promo do Fê também tá acontecendo nos Estados Unidos até a mesma data. Mas tá um pouquinho mais caro por R$26,00. O que dá ali R$5. Outro jogaço em promoção, cara, é o classicão Metal Slug 2. Esse aqui é um super clássico pra quem curte, né? Metal Slug, jogos de ação. É inegável a qualidade desse game. E essa versão aqui, trazida pro suitão pela Hamster, tá muito bem polidinha. Saindo de R$40,00 por R$19,00 na eShop do México. Ou R$20,00 na eShop dos Estados Unidos também. Até dia 3 de junho, tá bom? Cabe no bolso, né? Isso aí daria R$4,00. Também tem muitos outros jogaços em promoção, incluindo Mortal Kombat 11, Unravel 2. North Guard, Hob, Torchlight 2 e muito mais que a gente vai mostrar pra vocês aqui no nosso Highlight Reel. Então fiquem atentos às informações e preços dos jogos que vão aparecer aqui embaixo pra vocês. E DJ Coelho in Japan Editor pode puxar a música pro nosso Highlight Reel das promoções. É contigo! E DJ Coelho in Japan Editor pode puxar a música pro nosso Highlight Reel das promoções. Tchau, tchau. É isso aí meus amigos, muito obrigado por terem assistido o vídeo de lançamentos e promoções dessa semana, queria agradecer mais uma vez o Dig Play, cara, pela semana passada ter dado aquela força, eu tava no meu descanso, não podia gravar pra vocês, e foi muito legal a apresentação dele, né? Alguns de vocês nos comentários disseram que foi melhor do que eu, hum, tô de olho em vocês. Tô brincando, eu e o Diegão, a gente é brother pra caramba, inclusive a comunidade de Entendiça tem uma coisa que é muito legal, e muitos de vocês falaram nos comentários, cara, a gente é unido, a gente se ajuda, não tem essa competição boba, sabe? A ideia é que cada um da sua forma, cada um com as suas opiniões e cada um com o seu estilo, atenda a parte das pessoas que curtem Nintendo no Brasil e a gente ajuda um ao outro, por exemplo, tem o Isaac também do Switch Life lá, que é o rei da Twitch, na minha opinião, eu adoro o conteúdo dele lá, é o Switch Life Brasil, pra quem quiser seguir ele lá na Twitch também. Enfim, não vou começar a falar de outros canais aqui, porque se eu tiver que listar todos, no fim das contas, alguém vai ficar bravo comigo porque eu não falei. De qualquer forma, galera, deixa o like aqui nesse vídeo, estamos sempre aqui nas segundas-feiras trazendo as promoções e lançamentos pra vocês, e o like de vocês aqui ajuda mais do que vocês imaginam, assim como a inscrição de vocês pra não perderem esse conteúdo e outros conteúdos bacanas sobre Nintendo. Então se você curte Nintendo, se inscreve aí no canal, apresenta o canal pra outras pessoas que também curtem, que é uma mega mão na roda. E claro, ativem o sininho de notificações pra vocês não dependerem do YouTube mostrar o vídeo na timeline lá de vocês, pra vocês saberem que pelo menos ele existe, tá? Tiveram vários vídeos essa última semana que o YouTube não recomendou pra vocês, que eu tava de férias, e foram vídeos um pouco diferentes, tipo um mega vídeozaço, super completo sobre Pokémon, cara. Que eu nunca vi um vídeo tão completo assim no YouTube, são, sério, uma super produção, um longa-metragem aqui do canal. Eu convido vocês a clicarem lá, nem que seja pra aumentar um pouco a view do vídeo, deixarem um like lá, que ajuda pra caramba, é uma produção surreal de difícil, e o YouTube não divulgou pra galera porque ele não tava seguindo o ritmo do canal aqui enquanto eu tava de férias, tá bom? Conto com vocês, tamo junto, contem comigo também. Lembre-se, sejam sempre legais com as pessoas, que isso é muito importante pra comunidade continuar unida, e positiva também a nossa comunidade de Nintendo. Me sigam lá nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C, tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok, e arroba Portal Project N, lá tem os nossos podcasts, o Project N Cast é apresentado por um padre nintendista, isso aí, e também o Coelho Cast, vocês encontram lá, tá? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, minha Twitch é twitch.tv barra Coelho no Japão, agradeço a todos os que são membros aqui no canal, ou subs lá na Twitch, vocês têm descontos lá na 03 Games, em várias outras lojas. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um tapa na Pata do Coelho pra dar sorte, e valeu! Peraí, 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 Diego, tô de volta aqui, cara, no meu estúdio, vou pra apresentar, vai de novo aí, por favor.